Salve, salve meu povo! Vamos lá! Continuando. Mano, tons e curvas. É o seguinte. Basicamente aqui, você consegue fazer toda a questão da edição de luz e sombra também por aqui. Só que aqui você tem que entender o que cada curva dessa faz, certo? Então, você tem que saber. E aí, no caso, a gente aprende experimentando, certo? Então, aqui vocês vão testando o que faz cada coisa aqui. Isso aqui é o ajuste geral, que está aqui o realce, claros, escuros e sombras. Então, aqui você vai trabalhar luz e sombras, ok? Aqui eu tenho um branco. Então, eu posso trabalhar partes brancas, certo? E o legal daqui também é que eu posso trabalhar por cor. Então, aqui eu consigo também criar alguns filtros aqui de acordo com o que eu quero transparecer para esta imagem. Então, eu consigo trabalhar aqui algumas tonalidades, deixar um pouco mais... uma pegada mais diferente de cor aqui, enfim. Então, vocês conseguem, por aqui, trabalhar isso daqui também, através das curvas. Então, as curvas, nada mais é você entender onde vai ser o número de entrada, o número de saída, enfim. E aí, aqui tem vários contrastes que você pode mexer, desde o linear, do contraste médio e do contraste intenso também. Então, isso daqui também é uma pesquisa, né? Então, é um estudo que aí vocês vão ter que também vir experimentando, entendendo, se aprofundando também em algumas outras... algumas, sei lá, outras pessoas que também utilizam bastante isso daqui e entendendo também como que funciona a questão do gráfico do histograma aqui, por que aqui está maior, por que aqui está menor, entendeu? Então, basicamente, é isso. Isso é tudo parte de uma experimentação, de você ir testando aonde fica melhor para você editar. Tem gente que gosta de editar por aqui e tem gente que gosta de resolver tudo por aqui também. Então, vai muito da escolha de cada pessoa, beleza? Valeu, valeu. Até a próxima. Até mais.